Capítulo 21, livro do Gênesis, versículo de número 8, quem encontrou diga amém, o menino cresceu, foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado, vamos lá, quem foi desmamado? Sara viu que o filho de Agar a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho com Isaac, diga bem forte, não herdará, só as irmãs, irmãos, pareceu esta palavra muito penosa, dependendo da versão muito má, aos olhos de Abraão, por causa de seu filho, porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos, acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente, versículo 14 diz, então, se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão, um odre de água e os deu Agar, pôs sobre o seu ombro e também lhe deu o menino, vamos lá, lhe deu o menino, a despediu, ela se foi andando errante no deserto de Berzeba, versículo 15, e consumida a água do odre, lançou o menino, vamos lá, lançou o menino, é a segunda vez que ele é chamado de menino, debaixo de uma das árvores, foi-se, assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco cem metros, porque dizia, que não veja eu morrer o menino, vamos lá, morrer o menino, é a terceira vez que ele é chamado de menino, assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou, versículo 17 diz, e ouviu Deus a voz do menino, quarta vez que ele é chamado de menino, e bradou o anjo de Deus a agar desde os céus, e disse-lhe, que tens agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, a voz do rapaz, opa, desde o lugar onde está, versículo 18, ergue-te, levanta o moço, vamos lá, levanta o moço, nem menino, nem rapaz, moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação, versículo 19, Deus abriu os olhos dela, e ela viu um poço de água, foi-se, encheu o odre de água, e deu de beber ao moço, de beber ao moço, segunda vez que o texto chama ele de moço, versículo 20, era Deus com o moço, Deus era com quem? Terceira vez que o texto chama de moço, que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro, habitou no deserto de Paran, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito, você pode dizer amém? Antes de você tomar o assento, diga para quem está ao seu lado, de menino a rapaz. Glória a Deus. Tome seu assento, por favor, graças a Deus. Vai me ajudar aí? Coisa boa. Aleluia. Quantos aqui de verdade, mas de verdade mesmo, querem ouvir a voz do Senhor esta noite, através dessa palavra. Amém? Amados, como a minha intenção é partilhar com vocês, algumas considerações, vinculadas à leitura que fizemos, através de uma abordagem expositiva, prática e usual, na vida de um dos personagens mais notáveis do Velho Testamento, capítulo de número 21 do livro do Gênesis, nos reporta a tempos remotos, antigos, suficientes para nos levar ao passado. A história que nós temos aqui, diante dos nossos olhos, especialmente nesse capítulo 21, são as tratativas que envolvem a família patriarcal. Vale destacar a quem me acompanha, e a quem me ouve, que a família patriarcal cumpre um papel relevante na história de Israel, especialmente porque eles são a base, a base funcional para a estrutura da nação pela qual o Senhor chama de minha, Israel. A partir dos três nomes emblemáticos que fundamentam a família patriarcal, me refiro naturalmente a Abraão, Isaac e Jacó. Vamos juntos? Abraão, Isaac e Jacó. Esses três nomes, nomes patriarcais, nomes dos patriarcas, que também são a base desta geração, ou melhor, desta nação. Uma nação estruturada pelo Senhor, uma nação estabelecida pelo próprio Deus, uma nação que o Senhor chama de povo meu. Basicamente, quando nós olhamos para o Velho Testamento, e temos esta nítida percepção de que o Senhor se move a partir de Israel, há algumas razões práticas para que isso ocorra, algumas razões que norteiam toda a estrutura da Bíblia. A primeira consideração que faço nesse culto de ensino, e nós estamos num culto da palavra, é nortear os irmãos e deixar claro que o livro que nós temos em mãos, a Bíblia Sagrada, além de ser um livro atual, além de ser um livro vivo, além de ser a voz de Deus para o nosso coração, esse livro não é um ajuntamento de histórias aleatórias, que vão se conectando ao longo de livros, blocos estruturais, como o exemplo do Pentateuco, históricos, proféticos e tantos outros? Não. A Bíblia, ela possui um assunto central, a Bíblia em todas as suas histórias, em todo o tempo em que a escritura aparece, em que ela é escrita, em todo o processo histórico que nós temos, a Bíblia está falando sobre algo, a Bíblia está falando sobre alguém, personagens mudam, a geografia altera, altera, circunstâncias também são diferentes, por exemplo, o Velho Testamento se concentra especificamente no território hebreu, passando pelas regiões do Egito, da Mesopotâmia Antiga, Novo Testamento, nós temos uma transição para o mundo novo, mundo grego e assim por diante, a geografia muda, mas o assunto ainda é o mesmo, qual é o assunto das escrituras? Qual é o tema funcional e objetivo da Bíblia? Toda a Bíblia, eu não disse uma parte, eu não disse um testamento, eu não disse uma galeria, toda a Bíblia, é sobre Jesus. Jesus é o assunto central das escrituras, Jesus é o tema do Livro de Deus, Jesus é a figura principal que aparece desde o Livro do Gênesis e na consumação do Livro do Apocalipse, por sinal, lido hoje na leitura introdutória o último capítulo do Livro de Deus, capítulo 22 do Apocalipse. Em toda esta engrenagem, Jesus aparece, claro, que no Novo Testamento nós temos uma percepção mais clara, visual, prática de Jesus, especialmente por sua autorrevelação, especialmente pelo seu nascimento virginal, seu crescimento, sua morte, ressurreição, sua obra eterna realizada na cruz, sua igreja, seus discípulos, seus mandamentos, suas doutrinas. Todavia, o Velho Testamento, todo ele é sobre o Cristo. É como se você parasse hoje, entre os dois testamentos, e percebesse que na Velha Aliança, nós temos sinais sobre ele, nós temos visões sobre ele, nós temos profecias sobre ele. Aquilo que chama esta noite de avisos, vamos lá, chama-o de? Avisos. O Velho Testamento, através de sonhos, visões, profecias, Ele vem alertar, avisar, prenunciar, o caminho do próprio Cristo. Por exemplo, quando você olha para as figuras do Velho Testamento, como por exemplo, o Cordeiro em Abraão, no capítulo subsequente ao que lemos, o 22. Não é só sobre o Cordeiro. Não é só sobre um livramento em cima do altar. É sobre Jesus. Quando você olha para José, janela de provisão, para a nação de Israel, sustentando seus irmãos e sua prole, nos sete anos de escasseitos. Não é só sobre José. Não é só sobre Egito. Não é só sobre trigo. É sobre o Cristo que preserva a vida. É sobre o Cristo que provê. É sobre o Cristo que mantém sua posteridade, sua prole, sua família, sua descendência. Êxodo não é sobre só um Moisés. Não é só sobre um garoto livre das águas do Nilo. Preservado no colo da rainha. Cuidado pela mãe. Chamado na sarça. Subindo ao Sinai. Libertando o povo. Não. É um reflexo. É uma ponte. É uma alerta. É uma seta que aponta para Jesus. Porque Jesus também vem das águas. Porque Jesus também é vocacionado. Porque Jesus também encara um faraó. Porque Jesus também liberta o seu povo do cativeiro. Porque Jesus também conduz os seus pelo deserto. Vocês estão me acompanhando? Porque Jesus também nos conecta à terra prometida. Do Egito à terra que manda leite e mel. Do nada para o tudo. Do fracasso para o sucesso. Da escravidão para a conquista. Porventura não foi isso que Jesus fez conosco? Presos. Atados. Esmagados. Dominados. Conhecemos Jesus livres. Libertos. A caminho de uma terra boa. A caminho de uma terra produtiva. Que não é só... Ela não manda só leite e mel. Ela é a glória. Ela é eterna. Ela é celestial. Eu pergunto a quem me acompanha. Quantos estão a caminho desta terra maravilhosa? Você olha para Josué, sucessor de Moisés. Ele aponta para o Cristo. É a sequência. É a história que não termina. É a história que não acaba. Não é só o Cristo que liberta. Que transiciona no deserto. É o Cristo da conquista. Do repartir da terra. Do partilhar da conquista pessoal para a família. Enfim, dei esses pequenos exemplos como lapsos. Com a intenção de mostrar a quem me acompanha de forma lógica. Que a Bíblia é sobre Jesus. Toda a escritura aponta para o Cristo. Por que chegamos a esta afirmação se lemos o texto sobre Ismael? Sobre Isaac? Sobre a tensão na família patriarcal? E sobre os três nomes que lemos ou que repetimos aqui hoje? Vocês lembram? Abraão, Isaac, Jacó. Por quê? Porque toda esta base de existência para o crescimento da nação de Deus. Para a formação da nação de Deus. Tem um objetivo específico. Revelar o Cristo. Revelar o Messias. Revelar o Redentor. Revelar o Salvador do mundo. O objetivo de Deus é trazer o Salvador a nossa realidade. A nossa história. E para que o Messias chegue no Novo Testamento. Uma história pregressa é escrita. Abraão existe. Porque Jesus virá dele. Isaac aparece. Porque Jesus virá de sua descendência. Jacó só está aí. Porque Jesus virá de sua prole. Os tribos. Os demais descendentes. Estão todos na construção de pavimentação de um caminho para que Jesus venha. Logo, o fim não é Abraão. O fim em si mesmo não é Isaac, nem os demais patriarcas ou príncipes. Todos apontam para Jesus. Todos servem como peças de um quebra-cabeça. Que constrói uma torre para que Jesus seja o pináculo. Para que Jesus seja a ponta mais alta. Para que Jesus esteja lá em cima. Porque digo isso aos irmãos. Porque basicamente na família patriarcal. Que são as primeiras peças desse quebra-cabeça. Que é a base dessa construção. Para a vinda do Messias. Não é uma família perfeita. Repito. A família patriarcal é o tipo da família real. Família real não na condição de realeza. Mas na família existente. Na família conectada à realidade. Ouça o que eu vou lhe dizer. Através de Abraão, Isaac, Jacó e sua prole. O Messias virá. Todavia. É uma família bíblica. Héterossexual. Funcional. Frutífera. Entretanto. Não é uma família perfeita. A Bíblia é o livro dos pais. Mas não dos pais perfeitos. A Bíblia é o livro dos filhos. Mas não dos filhos perfeitos. A Bíblia é o livro da família. Mas não da família perfeita. Até porque. Esta família perfeita não existe. A propósito. Nem Deus tem filhos perfeitos. Ninguém aqui está nessa estatura. Ninguém aqui alcançou esse modelo. Ninguém atingiu essa meta. Gosto de Paulo. Quando o tema dele é perfeição e aperfeiçoamento. Paulo diz. Não que eu tenha alcançado. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Vocês me acompanham? Eu prossigo. Para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação. Em Cristo Jesus. Não há um homem perfeito aqui dentro. Não há uma mulher perfeita me ouvindo aqui. Nem ali. E nem além. Mas nós estamos sendo aperfeiçoados. Aperfeiçoados. Parece, mas não é igual. Perfeição é resultado. Aperfeiçoamento é processo. A Bíblia é o livro dos pais verdadeiros. Mas não dos pais perfeitos. A Bíblia é o livro dos filhos. Mas não dos filhos perfeitos. Por que digo isso? Porque na base familiar. Que lá na frente dará luz ao Messias, a Jesus. Nós temos uma família com conflitos. Com problemas. Com crises existenciais. Com confrontos. O que dizer do livro do Gênesis. Que é o livro em que os irmãos brigam. Brigam muito. Brigam sempre. Brigam constantemente. E a família real é assim. A família comum é assim. Um dia a gente acorda virado para o sol. Outro acorda virado para a lua. Um acorda bem. Outro acorda mal. Vocês me acompanham, irmãos? A família real. A família funcional. É exatamente assim. Ela não é perfeita. Este livro expõe o conflito dos filhos. Se fizermos um retorno ao primeiro casal e a sua prole, a sua família, o primeiro homicídio, deriva de um conflito entre dois irmãos. Se você olha para a família patriarcal, que é a base da minha fala hoje, nós temos problemas? Na casa de Isaac, no texto que lemos, flagramos o conflito entre Isaac e Ismael. Isaac e Ismael. Vamos juntos? Isaac e Ismael. Você salta daqui e desembarca na casa de Jacó. Os conflitos continuam? Não pode sonhar lá. Porque se sonhar, você vira alvo. Se sonhar, você é odiado. Se sonhar, vão desejar sua morte. Lembre-se? Na casa de Jacó, onze irmãos contra José. Cisterna. Vendido por moedas. Aos ismaelitas da caravana. Ora, irmãos em conflito, famílias imperfeitas, e eu começo por aqui. Seja Deus louvado, que na imperfeição dos relacionamentos, a graça de Deus vai os ajustando. Na imperfeição da convivência, Deus não abandona famílias. Na imperfeição dos conflitos familiares, a bênção continua lá. Ora, essa bênção não é resultado de perfeição. Essa bênção é resultado do plano de Deus. Eu prego para alguém aqui que de repente não acertou tudo na sua condição familiar e emocional. Mas seja Deus louvado. A bênção ainda está em você. A bênção ainda está na sua casa. A bênção ainda faz parte da sua descendência. Se isso não for te importunar, se você puder me ajudar a interagir, diga para o seu irmão, não são os seus acertos. É a bênção de Deus. Não é o seu mérito. É a bênção de Deus. Famílias imperfeitas, servindo um Deus gracioso e generoso. Na janela dos conflitos familiares, no lapso dos conflitos familiares, parece que Jeová saca da aljava hoje. O capítulo 21, um capítulo tenso, um capítulo complicado, aonde dois irmãos, Ismael e Isaac, liderados pela princesa Sara, em conflito com a mãe biológica do primeiro filho de Abraão, Agar, tendo Abraão no ponto de equilíbrio desta crise, parece que no capítulo dos conflitos, das imperfeições, das dificuldades, olhem nos meus olhos, o Senhor começa a liberar lições pontuais, precisas, que dizem respeito a família, que dizem respeito a paz, que dizem respeito a filhos, mas mais do que isso, que diz respeito a todo aquele a quem Deus chamou, que dizem respeito a todo aquele que Deus vocacionou. O capítulo 21 é um célebre pomar, cheio de frutos maduros, para quem decidiu viver para a glória de Deus. Porque digo isso aos irmãos, porque afirmo isso a esta igreja, porque pontuo isso esta noite, especialmente, porque nesse capítulo 21, Sara vai flagrar o desentendimento caótico entre Ismael e Isaac. Ismael e Isaac. Deixa nada te distrair, olhe para mim, Ismael e Isaac. Mais uma vez, Ismael e Isaac. Nesse conflito entre os dois irmãos, entre o versículo de número 8, até o versículo de número 21, nós temos a graça preciosa de Deus trabalhando, nós temos o cuidado providencial do Senhor. Nós temos, entre irmãos imperfeitos, Deus agindo. E a minha primeira proposta hoje, é interpretar o capítulo 21 a partir do 22. Acredite no que lhe digo. Ler Gênesis 21. O Ismael posto para fora. O pedaço de pão entregue a garra. O odre colocado em sua mão. O menino que quase morre no deserto. O poço que verte água. O crescimento e a maturação do garoto em Gênesis 21, só pode ser contemplado sob uma perspectiva perfeita, a partir do capítulo seguinte. Como o meu assunto aqui diz respeito a conflitos familiares. Em Gênesis capítulo 22, o capítulo é mais conhecido? Eu reconheço. Gênesis 22 é mais comum. Gênesis 22 é mais usual. Olhe nos meus olhos. Gênesis 22 é o tipo de mensagem, é o tipo de texto que a gente já ouve há muito tempo, ouve sempre. E é uma história quase que corriqueira nos nossos altares. O que temos ali? Faço uma síntese para a partir desse resumo, interpretar o capítulo 21. Em Gênesis 22 a história é, Abraão, me dá o seu filho. O seu único filho. O seu único filho. Entendemos com lógica. Porque no 21 ele manda embora o Ismael. Logicamente no 22 Deus diz, eu quero o seu único. Único por quê? Evidente. Porque claramente ele já mandou um embora, só sobrou um em casa. Me dê o seu único filho. Eu quero que você o leve a uma das montanhas do Moriá. Eu te direcionarei. Chegando lá eu te mostro qual eu quero. Vocês leem o texto e sabem que eles caminham três dias. Abraão, o filho, o jumento, dois servos. No pé da montanha ele deixa o jumento e os servos. Começam a subida íngreme do Moriá. Olhem nos meus olhos. A escritura diz, e eu estou resumindo, que enquanto subiam, surge a pergunta do garoto. Pergunta pontual. Pergunta que tem muito a nos ensinar. Pai, eis aqui o fogo, a lenha, o cutelo. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta do Pai é banhada de fé. A resposta do Pai é movida de esperança. A resposta do Pai não repousa na lógica. Repousa no Deus que ele confia. Deus proverá. Proverá o quê? Cordeiro para si. Isso é bom. Isso é bom porque nós temos duas questões pontuais para dizer aqui. Número um. Abraão está confiando em Deus. Deus proverá. É antigo, mas ainda é verdade. Confie. Não pare de confiar. Continue confiando. A confiança é a revelação. De que você não serve pelo que tem. Você serve pelo que ele é e promete. Confie. Ele não só descansa na providência. Deus proverá. Mas ele diz para quem Deus vai prover. Deus proverá cordeiro para si. Ele não diz para mim. Ele não diz para você. Em resumo, Abraão está dizendo. Quando a providência chegar, não é só para fazer você viver. Quando a providência chegar, Isaac, não é só para te livrar da morte. Quando a providência chegar, não é só para gerar um testemunho para mim. Esse cordeiro não é para mim. Esse cordeiro não é para você. Esse cordeiro é para o mesmo que o dá. É para o mesmo que o delega. Deus proverá. Cordeiro para si mesmo. Deixa eu dizer isso para quem tem glória a Deus. Cordeiro ali é holocausto. Holocausto é culto. Culto é adoração. Adoração é fervor. O que Abraão está querendo dizer é. Quando o assunto é cultuar e adorar. Nem adoração eu sou capaz de gerar. Nem o culto eu defino totalmente em mim mesmo. Não. Quem enche o fôlego. Quem te dá o fôlego, Deus. Quem enche os seus pulmões, Deus. Quem te dá vários motivos, Deus. Quem abre muitas portas, Deus. Deve ter alguém aí. Que a gente gera milagres, Deus. Aí você diz, eu dou glória porque eu sou crente. Porque eu sou pentecostal. Porque eu sou assembleia. Não. Você dá glória porque Deus deu um motivo. E volta para ele. Se você puder me ajudar. Isso precisa chegar claramente na mente de alguém. Pegue na mão de alguém que está perto de você aí. Vamos interagir juntos. Isso também é uma ferramenta didática. Diga para quem está ao seu lado. Nem o que você tem. É seu. Diga até o que você tem. É dádiva. É graça. É favor imerecido. Motivos para adorar. Quem deu. Razões para estar aqui. Quem deu. Motivos para levantar a mão. E louvar. Quem foi que deu. Eu pergunto. Que eu estou dentro de um ambiente pentecostal. Alguém tem pelo menos um motivo. Um cordeiro. Uma oferta. Para devolver ao dono. Deus. Proverá. Está começando a melhorar. Deus. Proverá. A resposta do pai. Subiam juntos a montanha. É uma síntese do 22. Para explicar o 21. Enquanto sobem o monte. Eu prego para aqueles que amam as escrituras. Enquanto chegam lá em cima. O ritual você já sabe. Deus pediu holocausto. Vamos lá. Deus pediu. Holocausto. A execução do holocausto. É complicada. Quando olhamos na perspectiva. De que Deus quer um menino. Em oferta. Porque é perigoso isso. Porque é complexo isso. Entender o holocausto. A partir de um animal. Sendo oferecido. É uma coisa. Um menino. É diferente. Basicamente o ritual. Consistia num golpe na jugular. Um golpe agudo e profundo. De modo que o animal. Se fosse sacrificado. No caso do menino. Seria virado de cabeça para baixo. Aonde o golpe foi atacado. Por ali vazava todo o sangue. O pai tinha que segurar. E esperar escoar até a última gota. Depois que todo o sangue. Estivesse derramado no altar. O menino. O corpo era deitado. Holocausto. Picado em vários pedaços. Um desmembramento total. Depois que os pedaços. Estiverem misturados ao sangue. Se põe fogo. O fogo consome carne. Pele. Gordura e ossos. E o sangue. Aquela fumaça que sobe. Holocausto. Faz isso Abraão. É estranho na perspectiva do menino. Porque é uma ordem inusitada. O menino está amarrado. Vocês conhecem o texto. O cutelo para cima. O pai está decidido a obedecer a Deus. Apoia toda a sua força no seu braço. E quando vai desferir o golpe. Estou em síntese no capítulo 22. Quando vai dar o golpe na jugular. Você sabe. O céu abriu. O céu abriu. O céu abriu. O céu abriu. E glória a Deus. Que é onde a obediência é praticada. As portas celestiais sempre estarão abertas. Aleluia. O céu abriu. Um ser angelical. Alado. Segundo a Bíblia. O artigo é indefinido. Um anjo. Um anjo vem do céu. Um ser criado. Não um ser eterno. Um ser criado. Imortal. Mas não eterno. Um anjo vem gritando. Abraão. Abraão. Não faças tal. Como não é o próprio Deus. Mas é um anjo. E por que sabemos disso? Porque só Deus possui o atributo da onisciência. Estamos no culto da palavra. Isso aqui é o nosso biabá. O que é onisciência? Deus sabe de todas as. Em todos os tempos. Sobretudo. E sobre todos. Onisciência. Como é um ser angelical. E não o próprio Deus. O ser conversa. Estabelece a frase. E crava um advérbio de tempo. Agora sei. Agora sei. Adverbio de tempo. Agora sei. Como se dissesse. Não sabia até subir o monte. Estava em dúvida. Até você levantar o cutelo. Fiquei pensativo. Se você daria o golpe. Eu ia tremer. Mas agora sei. Agora sei. O que os anjos não sabiam. O que o mensageiro não sabia. Deus sabia há muito tempo. Deus sabia há muito tempo. Deixa eu aplicar isso aqui. Para quem tem glória. O mundo espiritual está como que numa arena. Assistindo você lutar. Assistindo você marchar. Assistindo você obedecer. A expectativa de demônios e anjos. Para alguns é. Vai parar. Para outro. Acredito que vai continuar. Mas nenhum tem a convicção. Mas o ser que está no trono. O todo poderoso diz. Eu sei que ele aguenta. Eu sei que ele suporta. Talvez um aleluia maior. Saia aí. Não desista. Deus conhece seu potencial. Você consegue dar um glória na cara de Satanás. Bem forte. Um glória. Bem forte. Bem. A síntese do 22. Para explicar o 21. Agora sei. Que temes a Deus. E não me negaste o teu único filho. Olhe nos meus olhos e veja. Que enquanto o anjo diz isso. Abraão olha para trás. Conhecemos esse texto. Quando olha para trás. Um carneiro. Preso pelos chifres no mato. Eu fui fazer um cálculo esses dias. Pastor Nemias. Fiz 31 anos. 19 anos. Pastor Ricardo. Pregando o evangelho. Eu já preguei esse texto. Dezenas de vezes. E acredite nisso. Sempre que passo por aqui. Eu fico coçando a cabeça. E pensando. Quem amarrou esse carneiro? Quem amarrou esse carneiro? Um carneiro amarrado. No meio do nada. No mínimo. Vai se debater. Se ele se debater, gera barulho. Se fizer barulho. Chama a atenção de Abraão. Ora. No mínimo. Ou o carneiro não estava lá quando ele chegou. Ou alguém pôs o carneiro enquanto ele levantava a mão. Alguém amarrou o carneiro enquanto ele empunhava o adag. Aleluia. Alguém subiu a montanha com ele. Vou tentar de novo. No mínimo. Abraão não está sozinho no monte. No mínimo. Não é só ele que foi no Moriá. Deixa eu melhorar isso aqui. Para quem tem aleluia. Não estamos sozinhos. Deus está na nossa montanha. Para quem ama as escrituras, eu afirmo. E sempre coçando a cabeça e pensando. Quem amarrou esse cordeiro. Um dia eu me deparo com a leitura de um grande teólogo chamado Timothy Keller. Um livro deuses falsos, eu indico para que você leia. Na abordagem do livro ele diz. Enquanto Abraão. Olha que coisa linda. Enquanto Abraão segurava a mão do menino. E subia a um lado da montanha dizendo. Eu vou obedecer. O cutelo está aqui. Eu sou fiel. Do outro lado subia Jeová carregando o cordeiro e dizendo. Se você é fiel, eu também sou. Se você acredita em mim, eu acredito em você. Se você tem coragem, eu também tenho. Eu devo estar pregando para alguém aqui. Aleluia. Você teve coragem de vir. Você teve coragem de passar por cima da luta. Você teve coragem de passar por dia de um dia difícil. E chegar para adorar. Eu lhe digo. Deus também veio te encontrar. Levante as duas mãos e dê o seu melhor. Aleluia. Ele subiu o Moriá. Ele subiu. De um lado Abraão, do outro Deus. Eu sinto graça. De um lado você, do outro Deus. A síntese do 22 para explicar o 21 é que ele desamarra o menino, amarra o cordeiro, o carneiro, dá o golpe na jugular. Parte em vários pedaços. Deixa o sangue escoar. Até a fogo. Eu termino dizendo essa primeira parte que o Abraão está segurando na mão do filho e descendo o Moriá. Cantando o hino que você pode cantar ainda essa semana. Jeovájiré. Deus da providência. Jeovájiré. Deus da providência. Diga aí para dois. Para dois. A providência está chegando. 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 Diga para dois aí. Está chegando. Eu não sei onde você mora, mas Deus sabe. Eu não sei como te achar, mas Deus sabe. A providência te seguirá. Deus está aqui. O Senhor veio a esse culto. Aleluia. Acelero e concluo. Li o 21. Resumi o 22 para explicar o texto que li. Porque citei o 22, porque acredite no que eu lhe digo, estamos diante de capítulos gêmeos. Eles não são conectados em sequência. 21 e 22 à toa. Olhe nos meus olhos. Nada na escritura é aleatório. Nada da Bíblia é desfuncional. Tudo tem um propósito real. 21 e 22 não são só dois capítulos. São capítulos gêmeos. Eu provo. A primeira informação que nós temos de paralelo entre o 21 e o 22, é que no 21 Abraão é pai. Vamos lá, Abraão é? Pai. Aí você vira a página no 22, o que que Abraão é de Isaac? Pai. Você volta no 21, segunda prova. Você vai ver o filho do capítulo 21, chamado Ismael. Aleluia. O filho do 22, Isaac. Você olha para o 21, e no 21, quando Sara diz, põe Ismael para fora, Abraão vai consultar a Deus para Deus defender ele com Sara. E Deus diz assim, eu apoio ela, põe Ismael para fora. No 21, Abraão abre mão do filho promogênito. Olha para mim. No 22, ele vai abrir mão do filho da promessa. Deixa eu amarrar a sua amagai. Agora deixa eu dizer para os espirituais. No 21, Ismael quase morreu. Mas não morreu. Não morreu. Vire a página no 22. Isaac quase morreu. Mas não morreu. Deve ter alguém aí. Eu quero dar glória a Deus com quem veio fazer isso hoje. Porque quase não é morte, pastor Nemi. Não. Quase é livramento, milagre, providência, mão de Deus, testemunho. Deixa eu melhorar isso aqui para quem tem aleluia. Ô Ismael, você quase morreu. Quase. Mas eu tenho aliança com Deus. Eu tenho um pacto com Jeová. Aleluia. Deus tem uma obra na minha. Ô Isaac, você quase morreu. É, mas Deus chegou na hora. E eu não estou pregando para as paredes. Tem gente que não era para estar aqui hoje. E como é que conseguiu chegar? Não era para estar vivo. E como é que está? Não era para estar respirando. Está respirando, dando glória. E falando ali. O que é isso? Levante a sua mão direita, assim comigo, a direita, assim comigo, a direita, assim comigo. Toque em alguém e diga para ele. Foi quase, foi quase, foi quase, foi quase. Mas a mão de Deus chegou lá, não foi? O milagre chegou lá, não foi? O justo viverá. Pela fé. Termino. Se você puder entrevistar Ismael, o filho do 21, e dizer, você não morreu por quê? Ele vai dizer, brotou água. Vire a página, entrevista Ismael, você não morreu por quê? Ele vai dizer, o cordeiro. Água, cordeiro. Água, cordeiro. Água, cordeiro. Aí dá glória a quem quiser, é para Deus mesmo. Água, cordeiro. Vamos juntos. Cordeiro. Melhora. Só existe um homem na Bíblia. Representado ao mesmo tempo pela água. E pelo cordeiro de Deus. Jeremi Calamaia. Deixa eu pregar isso para quem tem aleluia. Ele é água para o sedento. Ele é água para quem está em sequidão. Mas ele é cordeiro que tira o pecado do mundo. Receba a graça aí agora. Cordeiro. Água viva. Abra a tua boca e adore. Você tem mais de um motivo. Olha o cordeiro renovando alguém aí agora. Receba. É ele que não pode faltar. Bem forte, bem forte. Diga água. Diga água. Cordeiro. Forte, forte. Água, cordeiro. Água, cordeiro. Ô Ismael, você não morreu por quê? Brotou água. Á tempo. Ô Isaac, você não morreu por quê? Se o cordeiro não chega. Alguém deve estar perguntando e eu, e eu. O Isaac foi por causa da água. O Ismael por causa da água. O Isaac por causa do cordeiro. E eu. Você e eu. Por causa de Jesus. Jesus chegou na hora. Jesus chegou a tempo. Eu estou pregando para alguém. Um minuto a mais e aquela bala te acerta. Um minuto a mais e aquele acidente te mata. Um minuto a mais e aquela calúnia te engole. Mas ele não atrasa. Ele chega na hora. Termino. Capítulos gêmeos. No 21 ele é pai. No 22 ele é pai. No 21 o filho é Ismael. No 22 é Isaac. No 21 ele tem que abrir mão do primogênito. No 22 abre mão do filho da promessa. Olha nos meus olhos. No 21 o Ismael quase morreu. No 22 o Isaac quase morreu. Agora no 21 quando o menino vai morrer. A Bíblia diz que o céu abriu. Virem a página e leiam no 22. E o céu. Onde houver um filho de Deus. O céu sempre estará. Tem aqui pelo menos um lavado no sangue de Jesus. Termino. No 21 ele é pai. No 22 é pai. Ismael e Isaac. Me entrega o primogênito. Me entrega o da promessa. Quase morreu. Quase morreu. Água cordeiro. Céu aberto. Céu aberto. No 21. Quando o céu abre. A Bíblia diz um anjo. Está na sua Bíblia. Desceu do céu. Um ser angelical. E ele tem uma palavra. Uma expressão nominal na boca. Que ele repete. No 21. H. H. Não temas. É Bíblia. Deus ouviu a voz do menino. Não, para você dar um glória melhor. Vire a página. Aleluia. Vou matar em Jeová. Céu abriu. Abraão. O mesmo anjo. Ele só muda o nome. No 21 ele chama H. No 22 ele grita por Abraão. 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 Anjo. Eu creio nesses seres. Eles existem. E trabalham a favor dos que iam de herdar a salvação. Sempre que eu passo por aqui eu tenho que lembrar da minha família. Eu sou filho de uma mulher de Deus. Mãe é uma mulher de oração. O senhor conhece ela? O senhor conhece ela? Mãe me ensinou que o livro mais importante da história não é nenhum que alguém escreva. Mas é o que Deus escreveu. Eu tenho um irmão mais novo. Meu irmão mais novo nasce e é diagnosticado com laringite. Qual o nome da doença? Característica dela. Quando a crise se estabelece, sufoca o portador. De modo que se nada for feito, venha óbito. Sufocado. Não foi uma, duas, três vezes. Eu assisti enquanto garoto e meu irmão dar crises. Minha mãe agarrá-lo nos braços. Soltar o que estivesse fazendo. Correr para dentro do coletivo. Entrar no ônibus no bairro Goiânia, em Belo Horizonte. Onde eu nasci. Descer de frente ao parque municipal. Hospital infantil que alguém conhece aqui. CGP. Uma rampa. Ela descia correndo com ele no braço e eu correndo atrás. Subíamos a rampa, meu irmão já roxo. Entrava uma triagem rápida. Estou falando de anjos. Interna o menino. Internava. Intervenção médica. Medicação. De um dia para o outro. Às vezes dois dias. Saia de lá mais ou menos. Ia recuperando. Dias depois, crise de novo. Olha para mim. Mesmo ritual. Agarra o menino. Entra no coletivo. Desce no CGP. Entrega por médico. Interna. E essa guerra. Não foi uma, nem duas, nem três vezes. Um dia o médico disse para ela. Olha, nós intervimos. Demos a medicação. Estou falando de anjos. Mas a enfermidade está se fortalecendo. Vocês me ouvem? Pode chegar um dia em que a senhora vai trazer ele para cá em crise. Nós vamos intervir. Medicá-lo. Mas não há nada o que fazer mais. Porque a enfermidade está se fortalecendo. Mãe olhou para ele e disse. Não vai morrer não. Foi gerado em oração. Consegue dar um aleluia? Eu creio nessas loucuras, irmãos. Eu acredito. Dias depois, uma crise aguda. Mesmo ritual. Ela agarra o menino e eu atrás. Tudo garoto. CGP. Sobe a rampa. A crise era a mais aguda de todas. Interna o meu irmão imediatamente. Já é alta madrugada. Eu esperando na recepção. O pai chega do serviço. Mãe está lá dentro. Duas, três horas da manhã. Do lado do leito. A medicação foi aplicada. A intervenção ocorreu. E nenhuma melhora. Ela está do lado do leito. E fez o que me ensinou a fazer. Quando tudo parecer impossível, dobre joelhos. O céu sabe interpretar esse movimento. O céu sabe o que me ensinou. A oração foi essa. Não é meu. É seu. Se for para sofrer, leva hoje. Calamachura. Mas eu acredito tanto que o senhor podia descer dentro desse hospital. E tirar a doença do menino. Eu estou falando de ânimo. O que eu vou dizer, digo para quem tem uma vida de oração. Quem tem uma vida de oração aqui? Vida de oração. Vida de oração. Quem tem uma vida de oração vai entender a minha linguagem. Há dias na vida de oração que cinco minutos são duas horas. Não passa. Agora há dias na vida de oração que uma hora é pouco. Você diz, hã? Já comunhão. Conexão. Você entra num lugar que os naturais não acessam. Mas levanta da oração. Acessando esse lugar. Uma convicção no peito. Nenhum caso de melhora no menino. Ele estava exatamente do mesmo jeito. Mas ela conta que andava de um lado para o outro. E alguma coisa dizia. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Eu estou falando de anjos. A porta abre. Um médico entra. Habitual jaleco branco. Mãe conta que era um branco, mas branco. Ele entra, pastor Nemias. Olha nos olhos dela e diz boa noite. Dá a volta pelo outro lado da cama. Vem na aparelhagem. Vem na aparelhagem e mexe numa válvula. O que eu vou dizer? Diga aos espirituais. Quando Deus chega perto, a gente reage. Eu me preocupo com quem não dá nenhuma amém no culto. Eu tenho medo dessas pessoas. Eu tenho medo desses fake news de pentecostais. Que não se mexem, não se movem. Irmão, se Deus está perto. O barro esremece. O barro se sacate. Ele mexe numa válvula. Estou falando de anjos. Mãe está arrepiada. Injeta algo na válvula. Fecha. Põe um objeto no bolso. Dá meia volta. E faz esse movimento. Ele sai do quarto, minha mãe diz. Deus entrou aqui. E eu sinto a presença dEle nesse lugar. Deus entrou aqui. Ele está nesse lugar. Minutos e horas depois, uma recuperação instantânea. O dia está amanhecendo na rampa do CGP. As mamães que estão aqui sabem do que eu estou falando. Minha mãe está segurando a mão do meu irmão. Descendo a rampa do CGP. Alguns meses atrás, fez 26 anos de idade. Nunca mais subiu aquela rampa. Meu tempo está terminando. Eu queria que você segurasse a mão de alguém para a gente ir embora. Pegue na mão desse vizinho que Deus pôs a mim. Dessa princesa, desse príncipe de Deus. Olhe para ele e diga assim. Quem entrou naquele quarto? Diga para ele. Quem deu boa noite? Pergunte para ele quem mexeu na válvula. Quem arrancou a doença do garoto? Esses seres existem. E eu estou autorizado pelo Deus da palavra. Para dizer que estão sobrevando. Esta segunda-feira. E onde houver o inferno, receba a sua cura agora. Agora! Agora! Fique de pé comigo! Canta um hino para a gente. Estão sobrevoando. Você não perdeu a viagem aqui hoje, não. Levante assim a sua mão direita comigo. De dois em dois em dois, de três em três. Nós vamos praticar o princípio da intercessão. Podemos fazê-lo? Você vai orar para quem está ao seu lado. Esse irmão ora por você. Esqueça de você e ore por ele. Você é o Isaac. Ele é o Ismael. Vocês não são perfeitos. Mas o Deus que cuida dele, cuida de você. O Deus que preserva ele, preserva você. O Deus que tem água para você, tem cordeiro para ele. Toque nele de alguma maneira, ou se aproxime, ou apenas fica perto. Do jeito que você quiser. Você vai orar para Jesus renovar esse companheiro. Só Deus sabe qual é o Moriá que ele subiu hoje. Só Deus sabe qual o deserto que ele passou essa semana. Só Deus sabe a pressão que a vida expôs nesses dias. Mas o Deus de Isaac é o Deus de Ismael. O Deus que renova um, renova dois. Fecha os seus olhos e ora por ele agora. Ore, ore, ore. Peça para Deus renovar as forças. Enchê-lo. Espírito de Deus, nós oramos juntos agora. Aonde houver um adorador aqui dentro. Ó meu filho. Aonde houver um Isaac, um Ismael, um filho primogênito. Um filho da promessa. Nunca te deixo sozinho. Renova, aviva. Sou Deus que é dos filhos. Sempre zelo muito bem. E de ti não me esqueço também. Não abandones meu amparo. E eu sou o Deus que todos os dias te guardo. Oh, aleluia. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor. E pra sempre serei teu, Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo. E lá vai a sua. E lá vai a sua. Eu contigo, contigo pisarei. Seja onde quer que andar, ao teu lado, para te guiar. E lá vai a sua. Ai, 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 ai. Adora ele. Adora ele. E Santo É o Senhor É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Diga Digno de louvor Tu é Santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Então diga que Ele é Digno de louvor E você diz Eu vim para adorar-te Vim para Prostrar-me Eu vim para dizer Que és meu Deus És totalmente amável Adorado Exaltado Ele é Tão maravilhoso Para mim Diga Te adorarei Senhor Mais uma vez Eu fui chamado Para adorar Então adorarei Eu fui chamado Para adorar Então adorarei Sou adorado Foi assim que Ele me fez Então adorarei Levante a tua mão E diga Ninguém vai me calar Te adorarei E ainda E ainda E ainda Que tentarei Contra a minha vida Quando chegar Ninguém vai me calar Te adorarei Eu já chego adorando Te adorarei Te adorarei Quando chegar Te adorarei Te adorarei Te adorarei